Vai pegar certinho aí? Vai, vai pegar certinho. Tá, tá pegando da lata pra frente. Beleza. Esse aqui tem também? Tem. Olha aí pessoal, a gente tá mostrando pra vocês aqui a fabricação de lâmina de cera desenvolvida pelo Léo Rosa. Olha que beleza. A velocidade que a gente produz as lâminas. Olha que beleza. Olha que beleza. Vou dar pra lá. Não liga lá. Tá mais perto aí, vem se tá choque aí. Não sei como que é grande demais. Peraí, vai. Ah, tá certo. Tchau.